A Palavra de Deus para hoje Mateus, no trecho do Evangelho de hoje, narra que os discípulos de João Batista aproximaram-se de Jesus e fizeram-lhe uma pergunta Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? A resposta de Jesus à pergunta dos discípulos de João Batista parece um pouco enigmática Por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles Então sim, eles jejuarão Como interpretar essa resposta de Jesus aos discípulos de João Batista? O que Jesus queria dizer era mostrar que o jejum não tem um fim em si mesmo Mas ajuda a abrir as portas para o encontro com Deus Em outras palavras, todas as práticas religiosas não tem fim em si mesmo Mas ajudam a abrir as portas para o encontro com Deus Assim, jejuar por jejuar não agrada a Deus Mas jejuar para converter-se, isso sim agrada a Deus O jejum e todas as práticas religiosas nos devem levar à alegria do Evangelho Ao encontro com o Senhor da vida plena e da felicidade total Com a bênção do Deus misericordioso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém O Filho e 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 o